Música A função principalmente do farelo de aveia, a gente tem que tornar... Quando se quer bem estar, não dá para esquecer da alimentação. O tomate é rico em licopeno e combate o câncer de próstata. O ovo, rico em vitamina A e D, substitui as carnes e ajuda no desenvolvimento neurofuncional. A couve é do complexo B e auxilia no funcionamento do fígado. Tanto a bergamota quanto o kiwi, laranja, são alimentos ricos em vitamina C. Então a couve sendo rica em ferro não-eme, que não-eme é de origem vegetal, ela precisa de uma fonte de vitamina C para que esse ferro seja melhor absorvido. Então juntar, por exemplo, fazer um suco de couve ou, por exemplo, uma couve refogadinha com laranja cortada ou com uma bergamota pode ser muito interessante para ter uma absorção melhor do ferro presente na couve. O abacate tem gordura do bem. As substâncias presentes nele ajudam no controle do colesterol e combatem o estresse, a tensão pré-menstrual e o câncer. O damasco, rico em potássio e magnésio, é bom para a visão. A castanha previne o envelhecimento. É rica em selênio, por isso a nutricionista aconselha a comer duas por dia. Já a aveia evita placas de gordura nas artérias. Quanto mais natural for a alimentação, melhor será. Então sim, utiliza frutas, verduras, vegetais, tanto no almoço quanto no jantar, então não só uma vez ao dia. Utiliza frutas pelo menos três vezes ao dia. Consumir refeições a cada três horas, então não pular refeições. Essa é a melhor orientação e a mais correta. E obviamente fazer uso de água, porque a água serve como meio de transporte de nutrientes, de todos esses alimentos, de todos esses nutrientes presentes nos alimentos que são maravilhosos. Então beber água, consumindo alimentos variados e coloridos, é com certeza ser a melhor indicação, melhor orientação para ter uma longevidade e uma qualidade de vida. A alimentação adequada é um dos cuidados de quem se trata com homeopatia. Aos 81 anos, Lívia toma medicamento alopático para pressão alta e homeopático para curar a tosse alérgica. Após se consultar no Centro de Saúde Modelo da capital, ela vai até a farmácia homeopática no mesmo prédio, retirar o remédio que lhe devolveu o sono. Estou muito satisfeita. Estou dormindo melhor que eu não dormia. Eu sempre tinha uma tossezinha nervosa, uma coisa assim, e estou vendo que estou melhorando. Dona Lívia se aposentou como técnica de enfermagem. Ela viu muita gente se intoxicar com medicamentos no período que trabalhou nos hospitais. São muitos anos de hospital e tudo. E na época já se falava muito de homeopatia. É pena que o pessoal só, às vezes, toma muito calmante, muita coisa, que a homeopatia resolve. A própria médica da aposentada se tratou com homeopatia e garante que muitas vezes é preciso associar o tratamento com a alopatia para atingir um bom resultado. O medicamento homeopático trabalha num contexto mais amplo. Ele trabalha no estado de ânimo, ele trabalha no emocional, ele trabalha na forma como a pessoa se coloca na vida. Então, os resultados são bons, mesmo quando não é possível retirar o outro medicamento. Antes de presidir a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, Elisandra se curou da depressão com remédios naturais. As pessoas estão se dando conta que é possível usar um medicamento que não lhe traga prejuízos. Porque quando você usa medicamentos homeopáticos, todos eles vão ter efeitos colaterais. Você pega qualquer bula e você vai ler efeitos colaterais, efeitos adversos. E as pessoas sofrem também com esses efeitos colaterais adversos. Então, as pessoas estão buscando uma medicação que não lhe traga, lhe traga o equilíbrio, lhe restabeleça a saúde, lhe alivia a dor, lhe alivia os sintomas. E que também não tenha esses efeitos colaterais. Com o objetivo de divulgar a homeopatia, a Liga atua há 72 anos no estado. Todo o trabalho desenvolvido é voluntário. A procura por tratamento é grande e a espera por uma consulta chega a seis meses. Sempre lembrando isso, a homeopatia vai reequilibrar o indivíduo. Então, ela trata o indivíduo de dentro para fora. A gente tem as leis de cura, né? Que é sempre o primeiro sintoma mentais. A pessoa tem que ter o bem-estar mental para depois vir restabelecer os seus problemas físicos. Trabalhando com saúde pública no interior de Goiás, Carlos Brasil aprendeu com os índios e a população a curar os males com plantas medicinais. Naquela época, não tinha muita literatura. O pneumologista aprendeu tudo a partir da sabedoria popular e com uma teimosia, a pesquisa. No Norte de Goiás, em 1970, os recursos médicos formais, esses atuais, eram muito escassos. E eu comecei a precisar de novas técnicas, vamos dizer assim, ou novas formas de tratamento para atender os meus pacientes. Porque muitas vezes eu não conseguia ter um antibiótico para tratar. Outras vezes não conseguia ter um espectorante. Outras vezes não conseguia ter um sonífero. E aí eu comecei a aprender isso com a própria população. O médico retornou ao Rio Grande do Sul e em 1990 foi o primeiro a receitar fitoterápicos no Centro de Saúde Modelo. Mas não bastava indicar, era preciso ensinar o preparo dos remédios aos pacientes. Um grande problema da fitoterapia de ervas medicinais in natura, em que você pega a erva, bota na água e ferve, ou bota água fervente, o grande problema é a posologia. O que é a posologia? Qual é a dosagem que você está dando para o seu paciente? Dependendo de como a erva está preparada, se ela está inteira, se ela está moída, se ela está picada. Bom, então isso o médico tem que orientar o paciente. Porque apesar da dosagem ela ter uma segurança muito grande, existem efeitos colaterais. O médico tem que orientar, tem que dizer qual é a quantidade. Alavancar a cadeia produtiva e resgatar a sabedoria popular. Essas são algumas das metas do programa de plantas medicinais e fitoterápicos no Rio Grande do Sul. O governo federal destinou cerca de 2 milhões de reais para o projeto. Nós precisamos mapear o que existe no Rio Grande do Sul, em termos de produção de plantas medicinais, de produção de matéria-prima para a indústria farmacêutica, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de resgatar informações sobre a própria existência dessas plantas, porque nós sabemos que muitas estão ameaçadas. Nós temos muito conhecimento a manter, a preservar e a repassar. Então, eu considero essa meta principal, o levantamento de informações é o nosso grande coração do projeto. Outra meta é produzir medicamento fitoterápico no Lafergues, Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul. Ainda está para se definir quais são esses fitoterápicos que nós vamos implementar no Lafergues. Medicamento à base de plantas medicinais industrializado, para ser oferecida para a população. E, quem sabe, conseguimos, inclusive, implementar a indústria farmacêutica local, que é também uma das diretrizes dessa política, no sentido de implementar a indústria farmacêutica brasileira, de capital nacional, para desenvolvimento e a produção de fitoterápicos. Por isso, é preciso capacitar os agricultores e incentivá-los a produzirem plantas medicinais em maior escala. Nós temos uma riqueza muito grande aqui. Então, eles têm que estar junto com a parte da identificação, que aqui é o Jardim Botânico, fundamental essa, a amostra fundamental desse horto, com a identificação bem correta, bem adequada, para partir para cultivos, ampliar cultivos, para abastecer toda a necessidade do Estado e de mercado também. O Horto de Plantas Medicinais do Jardim Botânico de Porto Alegre começou a ser construído há cerca de 10 anos. E hoje é possível encontrar por aqui em torno de 150 espécies. Uma verba de R$ 106 mil está possibilitando a ampliação da estrutura física do horto e a realização de um levantamento das espécies. Nos canteiros, tem cavalinha. Quem possui infecção urinária costuma tomar chá dessa planta. Camomila, que é para diarreia e insônia. Mil folhas, que combate os problemas intestinais e as inflamações. E a ginkgo biloba, que serve para melhorar a circulação e a memória. Ginkgo biloba é uma planta que vem da época do Triássico, ainda aparece lá nos dinossauros. É uma planta que é medicinal há muito tempo, tem na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda. E ela teve um reconhecimento muito grande e um estudo muito aprofundado da parte química e da parte farmacológica depois da época, depois da Segunda Grande Guerra, que Hiroshima e Nagasaki foram bombardeados. E é uma planta que não se alterou geneticamente. Ela tem uma quantidade muito grande de flavonoides. E isso fez com que ela se protegesse dessa radiação. Desde 3 mil anos antes de Cristo, as plantas medicinais curam doenças da humanidade e sem efeito colateral, se for na dose certa. Estudos revelam que o poder medicinal está associado à substância produzida e à ecologia da planta. Essa ecologia a gente consegue ver através dos insetos, visitando determinadas plantas. E tem insetos específicos para plantas específicas, tem borboletas específicas para determinada planta e não vai nada do lado, fica só ali naquela, porque eles vão buscar as substâncias químicas que aquela planta está fornecendo. e não vai nada do lado, fica só ali naquela planta.